Muito bem pessoal, eu vou mostrar agora para vocês como fazer para chamar um formulário em Java. Eu vou executar esta nossa aplicação agora. Eu criei aqui um formulário novo, que é esse aqui, aprendendo sobre o uso de threads. Então é um formulário qualquer que ensina o uso de threads. Então como é que eu faço para chamar esse formulário? Eu já criei esse formulário aqui, já está criado. Então como é que eu faço para chamar esse formulário lá? Eu vou voltar aqui. O nome dele é Beans Underline Threads. Vou voltar para a tela principal. Vou clicar então no meu menu que eu tenho aqui. Que é aqui. Aí você vai procurar por JMenuBar. Menu Utilitários. E vai pegar então por Threads. Menu Threads. Vem com o botão direito do mouse. Vai em Events. Action. Action Performance. Aqui então a gente vai digitar o código então. Para chamar aqui. New Beans Underline Threads. Ponto Show. Tá ok? Muito bem. Então esse aqui sempre vai colocar. New. O nome da classe. E ponto show. Então que é o método usado para mostrar ele. Veja bem que aqui ele vai dar um erro. Nesse caso aqui ó. Dizendo que a classe. Bean Threads não foi localizado. Aqui ele está dizendo. Quando você visualizar essa lâmpada aqui. Significa então que ele vai te dar a solução. Tá ok? Então a solução aqui é. Adicionar. Import. Ou seja. Você deve importar. De dentro da pasta utilitários. O Bean Threads. Por que isso? Porque a nossa tela principal. Está nesse default package aqui. Tá? E o Bean Threads está no pacote utilitários. Tá ok? Então o que nós vamos ter que fazer. A gente vai ter que ir aqui para o começo. E digitar ele. Tá? A gente pode importar. Ou também fazer o seguinte. Podemos descer aqui embaixo. Tá? E aqui. Clicarmos. Tá? E mandar adicionar a classe. A classe automaticamente. O que ele fez? Ele colocou lá. Import. Utilitários. Bean Threads. Tá certo? Vamos visualizar lá embaixo. Veja que. Não tem mais. O erro. Vamos voltar para cá. Vamos executar agora. Isso aqui. Tá? Vamos lá. Utilitários. Aprendendo sobre o uso. Muito bem. Acabou de chamar então. Este formulário. É isso então pessoal. Vocês viram como é fácil então. Chamar um formulário no Java né. Valeu. Até a próxima.